A Vida Já se aproxima o grande dia Não sei a hora, mas posso afirmar Que Ele jamais falhará Sua palavra em vão não voltará Alegra-te noiva Alegra-te igreja Mantenha a fé O noivo precisa te ver de pé Ele virá como um ladrão Então mantenha firme tua posição Guarde a palavra Mantenha a palavra Escondida no teu coração Vamos todos ensaiar A canção que cantarás Diante do grande trono Santo, santo, santo é Jeová Vamos todos combater Os bons combates e vencer Na coroa conquistar Profetiza-se em igreja Não ficarei aqui No céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar Um dia então terá A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando santo, santo é Jeová Alegra-te noiva Alegra-te igreja Mantenha a fé O noivo precisa te ver de pé Ele virá como um ladrão Então mantenha firme tua posição Guarde a palavra Mantenha a palavra Escondida no teu coração Vamos todos ensaiar A canção que cantarás Diante do grande trono Santo, santo, santo é Jeová Vamos todos combater Os bons combates e vencer Na coroa conquistar Profetiza-se em igreja Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar Um dia então terá A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando santo, santo é Jeová Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ó igreja amada Se prepare pra poder no céu cantar Santo, santo, santo Oh igreja amada, se levante e comece a cantar Não ficarei aqui, pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado, novas vestes vou ganhar O dia então será, e a noite não virá Só haverá um grande coro cantando Santo, santo é Jeová Não ficarei aqui, pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado, novas vestes vou ganhar O dia então será, e a noite não virá Só haverá um grande coro cantando Santo, santo é Jeová O dia então será, e a noite não virá O dia então será, e a noite não virá